Música Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Oi, na porteira tem vixinha meia-noite, o galo canta Música